Sobre Mulheres, Paz e Segurança, sou doutor Wedravo, Emil, professora junto aqui no centro, e para essa sessão vou moderar em francês. Assim, peço que os anglófonos e os lusófonos usem os audífonos ao longo dos próximos dez minutos. Então, hoje pela manhã, falamos sobre a juventude. E vimos, claro, que os tópicos eram transversais. E verificamos que, no final das contas, os jovens podem ser uma vantagem ou um desafio. Ou um desafio, uma vantagem ou um desafio, depende da liderança. Precisamos de líderes com visão para que esses jovens não representem um desafio, mas que sim, representem uma vantagem. E isso vai ser um bem de grande tamanho. Vamos seguir a falar nesses termos, não falar sobre jovens, mas mulheres, Paz e Segurança. Mas o interessante é que são assuntos transversais. Não podemos falar sobre os jovens sem falar sobre gênero. Não podemos falar sobre os jovens sem falar sobre empregos. Não podemos falar sobre empregos sem falar sobre as mulheres. Hoje, mais do que nunca, as pessoas não podem se esconder em um presídio de decisões. Cada vez mais, essa ideia surge, essa ideia de paz é cada vez mais relevante. Isso se verifica em áreas de conflito. O papel das mulheres, das raparigas e dos jovens, todos desempenham um papel importante nessas áreas. As mulheres, os atores armados não estatais, as áreas de conflito, vê-se mulheres não só vítimas, mas também atores no contexto desses conflitos. A questão de gênero é uma questão inevitável a analisar os conflitos, e paz e segurança. Muitas vezes, são empregadas por motivos logísticos. Muitas vezes, elas são encarregadas de logística, ou para cozinhar, ou para coletar informação, agir como agentes de ligação, ou às vezes, utilizadas como combatentes. Ou bomba-suicídio, como na Nigéria. Às vezes, são exploradas sexualmente. Há muita violência sexual nesses contextos. Tudo isso quer dizer que as mulheres e as raparigas sofrem muito mais do que os homens e os meninos. Levamos isso tudo em... Temos que considerar isso tudo. A questão de gênero não é suficientemente considerada nas representações do setor de segurança. Há muito que foi feito, mas ainda temos muito pela frente. Em alguns países, essa questão foi bem considerada, como na Ruanda, 65% de representação no parlamento de mulheres, e já 25% da Assembleia Nacional é representada por mulheres. Perdão, 49%, 49% do parlamento composto por... Constituído por mulheres. E levando em conta também o aspecto dos jovens, é muito importante. Isso nos leva à resolução 1325, que encoraja o gênero e busca a inclusão em funções decisórias para realizar a igualdade de gênero e tornando esse um princípio fundamental para as reformas do setor de segurança. Isso nos leva ao setor de segurança, e essa sessão busca examinar esse assunto do setor de segurança, abordando os objetivos, os seguintes objetivos. Nós vamos ver um impacto de gênero e segurança em África, enfatizando o fato de que isso envolve tanto os homens como as mulheres. Isso explicamos antes. Às vezes, imaginamos que gênero envolve somente as mulheres, mas queremos analisar o papel dos gêneros em grupos não estatais em África, e depois uma avaliação crítica dos esforços recentes de melhorar a questão de gênero no setor de segurança em África, e examinar o papel dos líderes do setor de segurança que deveriam desempenhar ao integrar esse aspecto de gênero no setor de segurança. São esses nossos objetivos, e vamos tentar alcançar esses objetivos. E, para tanto, convidamos dois brilhantes peritos no assunto que estão aqui conosco. São os nossos moderadores, facilitadores, também especialistas nesse tópico, que vamos hoje examinar. As suas biografias estão incluídas entre o seu material, contudo, gostaria de mencionar alguns pontos principais sobre a sua experiência, a sua vasta experiência. Eu vou começar com a doutora Marta Mutissi. Vocês a conhecem, ela está no primeiro grupo, o primeiro grupo de discussão, grupo de discussão 1. Ela é muito vibrante, muito dinâmica, muito interessante, do Zimbábue, é o país dela, ela é acadêmica e tem 15 anos de experiência na área de paz e segurança, resolução de conflitos, governação e desenvolvimento. Esse é o currículo dela. Ela trabalha nessas áreas já há mais de 15 anos. e tem uma grande experiência, do qual vamos aproveitar. Ela vai poder responder as suas perguntas. Ela tem trabalhado nas Nações Unidas, e foi especialista no contexto do Programa de Gênero Paz e Segurança. As Nações Unidas já trabalhou com a ECOL, que é o Centro Africano para a Resolução de Disputas. já foi consultora e assessora da União Europeia, da União Europeia, das Nações Unidas, e trabalhou para a SADEC também, como também começa, e também as Forças de Paz africanas. Ela já trabalhou com todos os grandes órgãos da África Oriental, já com uma vasta experiência, portanto, na África Oriental e na África Central. possui um doutorado em Análise e Resolução de Conflitos da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, e um mestrado em Paz e Governação, e um mestrado em Sociologia e Antropologia da Universidade do Zimbábue. Marta, a palavra é sua. A segunda palestrante, a senhora doutora Uri Trauer, é uma funcionária, já está conosco desde 2010, aqui no Centro África, e já participou de mais de 40 atividades, tem uma vasta experiência. Ela é do Mali, e ela é consultora senior internacional, trabalhou para o CMI, a iniciativa de gestão de crises, e a Fundação Marti Artissari para a Paz. Trabalhou nas áreas de manutenção de paz, é um dos assuntos principais dela em SEDAL, e com as forças de manutenção da paz. Ela tem muita experiência nessas áreas, já participou de diálogos, mediação, integração de gênero e de jovens. Ela já executou assessoria estratégica em SSR, direitos humanos, trabalhou com prevenção de conflitos, transições pós-conflitos, é demais para mencionar. E também trabalhou no contexto da União Africana, como a Marta, a Comunidade Econômica da África Oriental, com as Nações Unidas, com os órgãos de capacitação sobre a Paz. Elas se conhecem muito bem, são como se fossem gêmeas. Já trabalharam muito juntas. As duas cúmplices estão aqui para nos ajudar a entender esse assunto muito importante. Ela é presidente da Diretoria de Greenpeace África, e da Diretoria de Greenpeace Internacional, e é formada, tem um mestrado em Direitos Humanos e Democratização, da Universidade de Veneza e Itália. Não mentir. Vocês vão ouvir o que precisam ouvir. Vou começar a pedir que a Marta nos ilumine. Primeiro, uma salva de palmas. Salva de palmas para essas duas doutoras. Vou pedir que a Marta comece o debate. ao responder as seguintes perguntas. Vamos alcançar todos os nossos objetivos. Doutora Marta. Por favor, explicar, dê-nos exemplos para ilustrar os impactos positivos da inclusão de mulheres nos processos de paz e segurança. também alguns aspectos negativos desse processo, já que a senhora tem essa perícia para partilhar conosco. Também leva em conta a questão de gênero na sua análise, que é muitas vezes negligenciado em questões de segurança. Qual o papel das jovens e mulheres e homens? Qual o papel deles e delas no contexto de segurança em África? E se puder ver isso da ótica de gênero na esfera política? E o que devem fazer os líderes políticos nesse contexto? E se poderia falar também sobre os obstáculos que enfrentam os líderes políticos quanto à inclusão das mulheres e ao proporcionar a segurança? E quais são os próximos passos no sentido de vencer esses obstáculos? Doutora Marta. Obrigada, doutora Emel, pela calurosa introdução. Boa tarde, colegas. Eu creio que na contextualização que o Emel fez um ótimo trabalho em situar os imperativos da agenda das mulheres, paz e segurança no processo de segurança. E eu, desde o primeiro dia, todos nós tivemos a ideia da noção de conflito em transformação, um número cada vez maior de conflitos entre Estados e assimétricos em natureza. Esse tipo de conflitos tem tido um impacto desproporcional nas mulheres e nas meninas e nos jovens. Como o Emel já mencionou, muito frequentemente esses tipos de conflitos normalmente têm as meninas e mulheres como alvos de grupos terroristas que as raptam e usam-nas como bombistas, suicidas ou escravas do sexo. E isso amplifica a vulnerabilidade das mulheres em confronto com as violações e deslocamentos. E depois também há outros contextos em que temos conflitos locais ou nas localidades. O impacto ainda é o mesmo nas mulheres e nas raparigas. Essa situação em si faz-nos lembrar que quando se fala dos processos de paz e segurança, precisamos de ser inclusivos porque ao fazer isso, quando somos inclusivos e intencionalmente, tendo em vista a integração do género, encontramos uma paz mais sustentável. Em termos desse contexto, apresentamos alguns exemplos em que as mulheres têm estado a participar de uma forma substancial nos processos de paz e segurança e qual é o impacto disso na agenda de paz e segurança. Vou começar analisando o caso da Somália. Um dos casos que surgiram em primeiro lugar mostraram que as mulheres, através da sua determinação, demonstraram que uma paz que não as inclui provavelmente vai resultar em desigualdade e fragilidade em termos da paz. Então, refletimos sobre como a inclusão das mulheres pode fazer uma diferença na segurança e na paz. Em 2000, isso foi uma época em que as discussões sobre as resoluções para 2025 estavam a ter lugar. Era uma conferência em Atá, no Djibouti. O Djibouti estava a realizar uma conferência do processo de paz para as partes beligerantes na Somália, porque havia cinco clãs na Somália e, podem ver desde o início, isso foi um processo de paz elitista, porque era uma agenda que excluía as mulheres. E havia três mil delegados e, desses três mil delegados, apenas cem eram mulheres entre três mil. Então, as mulheres decidiram que isso já bastava e, então, contestaram a exclusão nesse chamado processo de paz. O que elas decidiram fazer eram de diferentes clãs e afiliações políticas diferentes. Então, decidiram que, embora sendo membros de diversos clãs, porque não formaram o próprio clã das mulheres. As mulheres da Somália criaram os cinco clãs das mulheres da Somália. Nos processos de paz, muitas vezes vê-se que as mesas de discussão informais são tão importantes como as discussões principais. Se não puderam ser parte do processo, então, por que não chamarmos-nos os seis clãs da Somália? As mulheres vinham de diferentes lados do conflito e começaram a fazer um lobby como um bloco único para esta agenda de paz. Como resultado deste processo, os mediadores e os negociadores oficialmente reconheceram as mulheres como um clã adicional na Somália. Elas foram bem-sucedidas porque, durante o processo de paz e durante os debates seguintes, houve um acordo assinado que estabeleceu 5% de cotas na participação das mulheres. Como resultado, o Partido de Transição na Somália assegurou que pelo menos 10% de todos os postos de liderança a nível do governo local e da Assembleia Legislativa tivessem essas cotas. Então, houve uma quebra de barreiras nos processos de paz seguintes. As mulheres participaram como delegadas e observadoras e durante os processos de paz que foram facilitados pela Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento. O diretor da IGAD pode atestar quanto a isso. Em 2002, 2004, as mulheres na Somália chegaram a ter um aumento das cotas a 7% e agora estamos a 25% da cota. Isso foi há 20 anos, foi uma mudança histórica para as mulheres na Somália. No mesmo período de tempo, no Burundi, durante as negociações de paz de Arusha, que foram lideradas pelo antigo presidente Nyerere da Tanzânia, que também teve que escutar a opinião das mulheres de todos os setores da sociedade, desde a sociedade civil, partidos políticos e também mulheres que pertenciam a grupos armados. Havia vários grupos armados a negociar durante o processo do Burundi. E as mulheres puseram de lado as suas diferenças políticas e ideológicas. Então, esse grupo chamou-se All Burundi. e depois a ONU Mulheres também destina-se a também ajudar a resolução de conflitos. Isso a nível da ONU e também se reflete na União Africana. E o ex-presidente Nelson Mandela também frisou a importância de incluir mulheres, não só como observadoras, mas também pessoas que tinham um contributo para o processo de paz. Então, nessa conferência de Burundi foi decidido elas terem conferências paralelas às negociações principais. E emitiram documentos de conclusões. Veja, algumas das exigências feitas aos mediadores, à equipa de mediadores, foi que teriam que ter grupos de representatividade das mulheres nas leis. E também pediram medidas especiais relativas à segurança das mulheres e relativas à impunidade e à violência baseada no gênero. E quanto ao conflito, após o conflito no Burundi, o que é que aconteceu? As mulheres, quando o Acordo de Paz foi assinado, elas exigiram que as mulheres deveriam ter acesso à terra após o conflito. E também as mulheres e as mulheres deveriam ter acesso à educação. Então, a partir daí, depois do Acordo de Paz de Arusha, devido à intervenção de todas as partes nessa conferência do Burundi, chegou-se ao estabelecimento de educação grátis para todos e o direito à posse de terra para as mulheres. E durante 2007 e 2008, após o conflito e a violência em Cânia, houve um painel de pessoas iminentes que foram enviadas para atuar. E vinham da União Africana e eram apoiadas pelos blocos comunitários com uma comércia e idade. Mas o que realmente foi muito expressivo em termos de abordagem, tanto nas comunidades econômicas, mas também em outros fóruns, que a União Africana enviou três pessoas iminentes. Um foi o antigo presidente Jacaya Kikwete e outro foi o senhor Kofia Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas, e a senhora Graça Machel. E foram, incluíram então, uma mulher como mediadora. Foi a primeira vez em que uma mediadora era uma mulher, dentro de um processo formal de paz. E a maioria dos mediadores normalmente é constituída por homens. Mas no Cânia, a União Africana queria fazer uma declaração, queria demonstrar qualquer coisa. E para haver a inclusão das questões relativas ao gênero. O que os três mediadores fizeram foi organizar negociações paralelas, negociações dentro de negociações, por assim dizer, dentro das negociações formais dos partidos políticos lideradas pela Raila Odinga e pelo antigo presidente Maikibaki. Eram os três partidos que estavam em conflito. Fora disso, a organização intencional de mulheres, da sociedade civil, de partidos políticos, as mulheres deslocadas do setor académico, do setor empresarial, asseguraram que as mulheres trouxessem as suas vozes e perspectivas para o que deveria ser o tópico da agenda para discussão no processo de diálogo nacional do Cânia para a reconciliação. Esses esforços deram dividendos porque houve o reconhecimento de que as questões vão além das necessidades expressas. Uma questão principal foi os processos contenciosos onde havia disputas, questões de acesso a terras e o uso desproporcional de força pelas forças policiais e também questões de etnicidade e polarização dentro da sociedade e falta de coesão social ao longo do tempo. Isso foi instrumentalizado pelas forças policiais no Cânia. Havia várias questões quanto ao modelo centralizado que estava a funcionar para o Cânia, mas então houve esse processo com vários outros atores que fez participar as mulheres. Se não, essas questões não teriam sido debatidas. As mulheres criaram uma secção transversal que se chamou o Grupo de Consultas das Mulheres, que era um grupo de consultoria constituído pelas mediadoras. e contribuíram para resolver as crises humanitárias e combater a violência e as causas de conflito, como desigualdade nos processos de distribuição de terras e também a idade, para se passar além do poder da política, como criar um modelo de governo que funcionasse para o Cânia, incluindo a descentralização do governo. Para esse fim, o que vemos no Cânia é um sistema de devolução em que o governo local, as freguesias, por assim dizer, tomam as decisões e isso é resultado da participação das mulheres. Vamos olhar para os poderes políticos para resolver os conflitos. Dentro da região ainda, no caso do Sudão do Sul, a inclusão de mulheres nos processos de paz e segurança no Sudão do Sul ajudou a humanizar o conflito. Fora os números, as cifras que ouvimos sobre o impacto do conflito das mulheres no Sudão do Sul, ajudaram os mediadores, os negociadores, as comunidades internacionais e as comunidades regionais. e porque constataram que o conflito estava a prejudicar as mulheres e as raparitas. No Sudão, tal como na Somália e no Burundi e no Cânia, as mulheres decidiram pôr de lado as suas diferenças políticas e também formaram a coligação das mulheres do Sudão do Sul. Era constituída por vários grupos dos veículos de comunicação social de vários setores e, por exemplo, no sul do Sudão, contaram-me histórias de inovação e criatividade e como essas mulheres deixaram de lado as diferenças. Por vezes havia processos de mediação dentro de processos de mediação para que pudessem falar numa única voz. As mulheres participaram em diversos fóruns, algumas em grupos temáticos de trabalho, em workshops de alto nível, apresentaram também documentos de posição. a resolução dos partidos e da equipa de mediação. E isso num processo de paz, por exemplo, no Sudão do Sul, o acordo para a resolução de conflitos no Sudão do Sul, assim como o acordo para a resolução do Sul assinada em 2015 e 2017 respectivamente, ambos os tratados eram sensíveis ao gênero e também outras disposições. As mulheres quiseram assegurar que trabalhassem conjuntamente com os jovens no sul do Sudão. O que estamos a aprender destes exemplos é que a inclusão de mulheres e a sua participação substancial dá frutos. As mulheres no Sudão do Sul também fizeram pressão para responsabilização e para o final da violência baseada no sexo ou no gênero. E outra coisa que aconteceu também é que houve instituição de um sistema híbrido para a transição. Eu vou falar mais tarde sobre isso, isto é um trabalho ainda em evolução, mas os partidos em conflito puseram a sua assinatura no acordo e concordaram em levar a tribunal os crimes contra a humanidade e assim como casos de violência baseada no sexo. Isso demonstra o que pode acontecer quando as mulheres participam em negociações. e vou falar muito rapidamente sobre o que são também algumas das políticas ambientais que permitem que as mulheres tenham espaços em que expressam a sua voz. e a adição da resolução de 2025 na União Africana, vemos que esse órgão continental está a fazer muito quanto à Agenda 2063 e também posso falar sobre a Aspiração 6 na Agenda 2063, que inclui mais aspectos de paz para criar a África que queremos. E também há o Protocolo de Maputo, que foi adotado em 2013, assim como a Declaração da Agenda de Igualdade. e as iniciativas que estão a acontecer a nível continental das mulheres africanas para prevenção e resolução de conflitos. Isso institucionaliza a participação das mulheres nos processos de mediação e para que as iniciativas não sejam tomadas ad hoc, mas sim estruturadas com diretrizes escritas que tenham... A inclusão de mulheres de uma forma substancial e elas são mediadoras de pleno direito e alguns dos desafios sobre os quais posso falar, que ainda estão por resolver e são ainda questões sobre o gênero. Muitas vezes as pessoas dão desculpas e dizem, bem, vamos tratar das questões mais importantes primeiro e vamos assinar uma outra coisa primeiro e as questões de gênero vêm mais tarde. Então, isso é concordar que os direitos das mulheres e das meninas podem ser perdoados. Contudo, a ideia de que se pode redigir uma agenda cega às mulheres está cheia de desafios. É importante assegurar que o gênero seja integrado nesses processos e que não sejam periféricos apenas para não haver estereótipos sobre o gênero e também a consciencialização ou sensibilização das pessoas para termos diretrizes de mediação que tornem ou imperativo ou até mesmo obrigatório haver sistemas de cotas nos processos de mediação para se determinar o número de mulheres que podem participar em termos de observadoras, etc. Também a participação limitada das mulheres nos processos de paz. Um estudo da ONU Mulheres, em 2020, revelou que 20% das mulheres negociadoras, apenas uma pequena proporção, são negociadoras. Apenas alguns processos de paz foram assinados há tempos recentes. 30% mencionam disposições sobre o gênero. Quando vimos a União Africana, atualmente, podem me corrigir, mas dos 31, há um voz, somente seis são mulheres. Como a doutora Angosi, a enviada especial, e seis enviadas das 31. De 31 enviadas, somente seis são mulheres. E em linha com esses objetivos, deveriam haver mais mulheres mediadoras desenvolvidas a nível nacional, a nível regional. Agora, esse processo já iniciou-se, e Zimbábue, começando com Zimbábue, eu já estou, me orgulho muito. Mas as mulheres continuam pouco representadas na área de segurança. Nas áreas de segurança, muitas estão desdobradas na área de conflito, mas, mesmo assim, são pouco representadas as mulheres. Isso representa um desafio, porque estamos a lidar com países que estão a desdobrar somente homens nas missões de paz. Temos que analisar as nossas políticas, temos que revisar as nossas políticas para encorajar as mulheres a fazerem parte desses processos. A África do Sul, as forças de defesa da África do Sul, demonstram que é possível, eles iniciaram, eles começaram no final do Apartheid, tinham 6% de mulheres nas suas forças armadas, agora já estão a 31%, mulheres constituem 31% das forças armadas da África do Sul. Uma vez que se inclui nas forças de segurança, podemos incluir a questão de gênero e instituir reformas, instituir programas de capacitação e abordar a questão de disparidade de gênero, promover também a monitoria de gênero nas nossas iniciativas. Felizmente, temos o marco da União Africana de avaliação que pode ser implementado a nível nacional e lidar também com a impunidade, com as normas restritivas de gênero, porque, no final das contas, a desigualdade de gênero está na raiz dessa cultura de exclusão e patriarquia. Isso precisa ser corrigido através da enfrentação dessas normas arcaicas. É evidente que a segurança genuína, a paz genuína, requer não só a ausência da guerra, mas a eliminação de relações sociais injustas e incluir relações de gênero justas. Um mundo mais inclusivo será um mundo mais pacífico. Muito obrigado. Muito obrigado, Marta, por ter unido todas essas observações tão bem articuladas. Essas mulheres realmente lutaram para impor esses planos. falamos no Burundi, as mulheres que tiveram êxito em superar as diferenças políticas para alcançar os objetivos de paz e segurança. Também falamos das mulheres que tiveram impacto sobre as dificuldades após o conflito e a coalição de mulheres do sul do Sudão, que tiveram suas próprias agendas para superar as suas dificuldades. Muitos desafios e a inclusão de mulheres nos processos. Há muito trabalho pela frente. Temos um pequeno número de mulheres que continuam como integrantes desses processos, das forças de paz. É um problema contínuo esse. Precisamos continuar a promover essa questão de igualdade de gênero. E, isso dito, passo a palavra para a nossa segunda palestrante, que vai falar sobre os atores do setor de segurança. Por que continua essa questão de gênero? Por que é tão pronunciado? E, vamos dar exemplos específicos. E qual o lugar para os homens e os jovens, em termos de desafios e responsabilidades e respostas, há esses aspectos de paz e segurança? Acho que precisamos permitir tempo para perguntas e respostas. Portanto, madame, trouxe uns 20 minutos para transmitir uma ideia. Muito obrigado, Emile. Muito obrigado, Marta, por essa excelente apresentação. Estava a ver pessoas prontas, prestes a roncar, mas eu consegui acordá-las. Melhor que a minha apresentação seja em francês, contudo, o meu francês está um pouco complicado. Eu não sou francófona, mas eu vou começar. A minha apresentação vai ser em inglês, no final das contas, assim, mas eu posso responder as vossas perguntas em francês. Sim, então, Marta, muito obrigado por essa apresentação brilhante e os exemplos que demonstram que, realmente, as coisas estão a acontecer em muitos níveis. E as mulheres estão a demonstrar uma resiliência a despeito dos desafios. A minha apresentação vai me chocar um pouco, porque, quando falamos sobre gênero, nem todos estão no mesmo nível. E, muitas vezes, há uma resistência, porque vamos além das pessoas, do pensamento das pessoas. As pessoas nem sempre sabem relacionar, e nós, muitas vezes, nos divertimos, vemos as imagens como crianças, tentamos interpretá-las, e não passa disso. Está funcionando aqui as imagens, os slides. Não é um bom começo, mas aqui está. Então, vou começar. Já que tem um senhor do nosso grupo que adora as citações, vou pedir que ele leia o primeiro. Por favor, leia a primeira citação aqui. Precisa participar. Ajuda-se o técnico a tirar essa barra aqui à direita. Quero ver que todos estão a participar. As sementes do sucesso em cada país do mundo são melhor plantadas por mulheres e as crianças. Concordamos. As sementes do sucesso em cada país do mundo, em todos os países do mundo, são melhor plantadas por mulheres e as crianças. Essas são as palavras de uma laurada Nobel. Então, ela diz que são as pequenas coisas que os cidadãos fazem, que fazem toda a diferença. E vocês, como líderes, podem identificar com isso, não? Quando sentamos aqui, nós podemos ver as diferenças e contemplar as diferenças que podemos fazer no âmbito do nosso próprio trabalho. Nós temos todos a capacidade de fazer uma diferença. Bem, deixa eu ir para frente, senão vocês vão perder todos os belos slides. Temos o secretário executivo, diretor executivo, que diz que as mulheres constituem a metade de todas as comunidades, e, portanto, metade de todas as soluções. Como podemos, em boa consciência, trazer os senhores de guerra para a mesa de paz e não as mulheres? São metade das nações, às vezes mais da metade das nações que as mulheres constituem. E, se você vê, quem constitui a maioria dos povos são as mulheres, e muitas vezes os jovens constituem 70% das nações. Nós falamos da segurança, e é a maioria da população que são impactados pelo conflito, negativamente impactados pelo conflito. Precisamos, então, de incorporar a perspectiva e o conhecimento das mulheres e dos jovens. Se tentarmos considerar o conceito da segurança, se tentamos analisar o conceito de segurança, nós, desde o início, na segunda-feira, podemos concluir que a segurança é algo holístico, abrangente. Não é só vocês, de uniforme, que resolvem essas questões, esses problemas. Temos a questão do Estado de Direito, de jovens, a questão de governação, segurança marítima, etc. A questão de segurança, do ponto de vista abrangente, é muito importante para que possam abordar... Ah, os jovens não têm a competência, as mulheres não têm a competência em cima. Não, a segurança é um conceito holístico, abrangente, e todo mundo pode levar algo à mesa. Quando estamos a falar de questões de gênero, é assustador. Estamos a lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Muitas vezes, você está a lidar com pessoas que não simpatizam com o princípio. Mas temos que, quando avançamos esses princípios de igualdade de gênero, é complicado, porque nem todo mundo concorda. Mas quantas mulheres estão em nossas forças de segurança, em cargos de decisão? Muitas vezes, quando temos mulheres nessas forças, não representam cargos de liderança. Quando fomos a Marrocos, com a Africa Center, disseram, ah, nós temos umas mulheres na Força Aérea, mas as mulheres, uma que eu vi, estava fazendo trabalho administrativo em Marrocos. Você pergunta quantos estão, constituem cargos de decisão, de liderança? Essa que é a pergunta. Aqui temos uma fotografia dos líderes mundiais no ano 2000. Veja só. Vamos buscar quantas mulheres na fotografia. Muito difícil achar uma mulher. E aqui estamos a nível global. Pensam que isso tenha mudado muito até hoje? Isso é o ano 2000 aqui. Apesar de todas as políticas, os marcos legais, marcos jurídicos, pensam que a imagem é diferente hoje. Agora, o nível regional. O nível regional, a liderança, nível comunitário. Isso aqui é o Sudão. Mas a realidade é o quê? O conflito, as batalhas ocorrem sob o corpo das mulheres. Contudo, temos, dizemos, ah, essa mulher aqui, individual, ganhou o prêmio Nobel. Tem essa outra aqui, que está diretora de não sei o que lá, de uma entidade internacional. Contudo, não são essas que ficam para trás. Mas, aquelas que ficam para trás, podemos queixar que nós todas estamos deixadas para trás. As que estão deixadas para trás, na realidade, são as mulheres rurais que estão a suar dia e noite. Nosso irmão aqui. Aqui, não, aqui não pode dormir, irmão. O Joel aqui está... Então, são essas as mulheres das quais falamos, que estão realmente... que não gostam de muita instrução, têm filhos e não têm os recursos para cuidar das suas famílias e das suas comunidades. Quando falamos das questões de segurança, são essas, são as vulneráveis, mais expostas. E quando começam os conflitos, no caso do Mali, por exemplo, se vê essas comunidades, são essas as mulheres que são vulneráveis à violência, à estupro. São essas que são literalmente atacadas cada dia, cada noite. Essas que são as que são deixadas para trás. Temos muito trabalho a fazer em África, independente do seu nível de educação, sendo do sul global, do oeste, isso é o que se espera. Mas são essas... Como diz em francês, está trabalhar no trabalho formal, mas aqui tem o trabalho que você está à sua espera em casa, isso impede que as mulheres possam se dedicar a cargos de liderança. Então, quando analisamos a África, as mulheres nos veem e querem saber da nossa história. Quando se examina as questões de gênero, somos acusados de termos uma ótica ocidental, e nos preocupamos com essas questões. Mas, até hoje, até agora, a cultura achante, por exemplo, podemos ver o papel da mulher rainha na cultura achante. Isso não é algo que estamos a inventar, sendo no Egito ou em outra parte do Egito. Malagáscar, por exemplo, em Dalmé, Zimbábue. Verifique-se que as mulheres já lutaram em guerras. Moçambique, seja onde for, na cultura lusófona, francófona, culturas árabes, as mulheres têm lutado através do continente. Por que hoje continuamos a não incluí-las no ambiente, no contexto de segurança? Por que deveríamos nos preocupar com essa questão de inclusão de gênero, de integração das mulheres? Por quê? Quantativamente, eu expliquei algo sobre os números, mas vemos do ponto de vista pela ótica da qualidade. Também é importante. E os homens não podem articular a experiência das mulheres. Um caso, o meu ex, o meu antigo empregado, queriam e foram à Serra Leoa e queriam instituir lá um programa e era uma mobilização de comunidade. Pediram que uma mulher falasse, quando ela começou a falar da sua experiência, ela começou a chorar e saiu correndo da sala. Ela não pode falar. Seguiram ela, ela disse, não posso falar com vocês, porque ela foi comprada por múltiplas pessoas. Ela disse, olhando para vocês, para os seus olhos, me faz lembrar daquela experiência. Precisa-se ter outras mulheres na sala para apoiá-la, para apoiar a mulher numa situação dessas. Precisamos ter maior número de mulheres. especialmente nos dias de hoje, quando falamos de inclusão, de igualdade, é de grande importância que saibamos que as mulheres precisam participar. Do ponto de vista qualitativo, também, queremos que os processos sejam transparentes e assegurar que as mulheres sejam representadas. E a questão da responsabilização e transparência, isso é uma questão de direitos humanos e tem a ver com todos nós. Temos que assegurar que as mulheres participam com as suas perspectivas. E também, eu tive uma linda conversa com a Marta sobre a segurança e as suas diferentes expressões. Outra questão que a doutora Emile me pediu para responder é as ameaças. Isso tem a ver com a análise do gênero. Nós precisamos de nos lembrarmos que as mulheres não são um grupo monolítico ou homogéneo. como podem ver, por exemplo, eu como mulher não casada, em comparação com outras mulheres que tenham filhos e em termos de diferenças de educação, é diferente de alguém que não tem educação ou que seja divorciada. Enquanto se faz essa análise, precisamos de fazer a desagregação, a discriminação dos dados. E, enquanto fazemos essa análise, temos que ter em consideração as necessidades dos meninos e das meninas que estiveram num ambiente de guerra e meninas que foram abusadas sexualmente. ou esse tipo de coisa. Por exemplo, o caso da Libéria, durante a guerra, os homens podiam ir para a guerra, mas as mulheres nunca deixavam as crianças para trás. O homem podia ter uma carga sobre os seus ombros, mas havia essa diferenciação sobre como fazer as coisas. E isso é importante. como análise, ou saber, a necessidade das meninas e dos meninos que foram capturados ou captivos que foram mantidos em cativeiro. Essa perceção define a maneira como olhamos para as questões do género. Pode haver normas culturais ou religiosas ou nível de educação. Temos que estar cientes disso. e por que é que persistem problemas de diferenciação de género? Mesmo as mulheres em postos de poder escolhem não ouvir, não ver e não entender aquilo que está a continuar. é a vossa responsabilidade como líder. Se quiser mudar as coisas, tem que fazer uma diferença ao seu nível. E quando chegam as mudanças, todos nós dizemos que queremos as mudanças, mas podem perguntar-me. Expliquei-se internacional. A participação é importante das mulheres, mas quando dizemos que é preciso mudar, nenhuma de nós quer mudar. No autocarro, quando ouvi as piadas sobre o género às mulheres, eu queria saltar da janela. E depois, vocês como dirigentes devem usar lentes, ver as coisas de uma diferente ótica, ver quais são as necessidades das meninas e dos meninos. Vocês não podem fazer nada sem a coragem. E as pessoas com coragem, vejam o caso de Mandela, o Ine Mandela, todos os líderes aqui, Negruma, são pessoas com coragem. Têm que demonstrar essa coragem ao vosso nível. E empoderar outras pessoas. Não se perde nada com isso. Se iluminarem a vida das outras pessoas. quanto à visão, não se pode dimensionar nada que não temos na nossa visão. Se não temos algo na nossa mente, não podemos projetar isso. Quando há justiça e equidade, tem que imaginar isso na vossa cabeça. e essa é a lacuna que temos em África. Nós colocamos as nossas necessidades antes das necessidades da população ou de qualquer outra pessoa. Têm que ser dirigentes ou líderes transformacionais a serviço das pessoas e colocar as pessoas à frente de si. para continuarem a liderar têm que continuar a aprender também. E esse é outro problema que se vê em África. Estarem num workshop para serem treinados para aprender, senão não vão ser capazes de operar essas mudanças quando há necessidade de coordenação e de comunicação e depois integração. A igualdade já está presente nas políticas, nas nossas leis. Todas as constituições nos países africanos falam sobre não discriminação e igualdade, mas na prática não temos equidade e têm que ter isso presente nas vossas mentes como líderes se tiverem oportunidade de atualizar alguém e eu gosto da citação que todos são iguais até terem um bom começo. Os homens e as mulheres são iguais como a banana e a maçã. Eles trazem diferentes vitaminas, não é que uma fruta seja melhor do que a outra. Todos têm algo para dar e como líderes se pedirem a um peixe que suba uma árvore não sabem se o peixe é um bom nadador. Se pedirem ao macaco para mudarem vão não vão ver o macaco a subir à árvore e como é há sempre um potencial quando dizem que as mulheres não são qualificadas etc. Pensem na Libéria e tentaram reformar as instituições militares. Eles têm que trazer primeiro as mulheres para o comando. O caso da Serra Alioa por exemplo também. As portas têm que ser abertas para a formação. eu estou a chegar ao fim a minha. Então da Libéria esse é o panorama. Trata-se de um grupo de mulheres que não são das elites e que não estão com saltos altos. Trabalham em todas as circunstâncias debaixo de chuva. Elas estiveram na guerra. Elas fizeram pressão para fazer parar a guerra na Libéria. lutaram no Gana também. Elas ainda estão presentes e conseguem agregar as pessoas. Quando falamos em mulheres paz e segurança não se trata de concorrência entre homens e mulheres. Isso é um mal entendido. Temos de trabalhar juntos e beneficiar todos na nossa sociedade. E como Nelson Mandela disse algumas vezes uma geração por vezes é grande mas nós temos que deixar florir a grandeza. Vocês têm que se transformar a si próprios antes de fazer uma transformação. Têm que trabalhar nos relacionamentos, nas questões culturais. No final é uma batalha das mudanças. Como mudar para estruturar. Então tenham conhecimento da vossa resistência. Estão a gostar? Estão? E este é o panorama, esta é uma imagem da África. É um morro de solalé que é indestrutível. É o tipo de coisa que temos que ter em África. E agora quanto à perceção, como mudar as nossas perceções? E quando é que querem mudar e fazer as pessoas entender que têm que saber comunicar para mudar a perceção? Então, para haver paz, tem que haver a participação, proteção das mulheres, políticas e ao nível pessoal. E também parcerias, especialmente em África, para fazer isso acontecer. Coordenar, cooperar, comunicar e desenvolver, produzir um consenso. No final, Margaret Madd disse que não duvidem que um pequeno grupo de cidadãos determinados podem mudar o mundo. E isso acontece. Em resumo, nós não estamos a ensinar-lhes nada de novo, mas o facto de que estão aqui reunidos é algo que podemos fazer, estabelecer redes e pôr as peças do quebra-cabeças juntas. E podemos fazer muito juntos. Obrigada. Muito obrigada. Eu aceito, então, prefiro aceitar a vontade popular. Então, dando continuidade à conferência, muito rapidamente. Temos ainda 12 minutos. Muito rapidamente. 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 Temos ainda 12 minutos.